Bom dia, bom dia, tudo bom? Vamos aqui ó, pra votalhada das oito horas da manhã e temos aí três milhões, quase quatro milhões de votos tá eliminando o MC Biladem aí ó o Davi tem subido aí nas enquetes, ele tá com vinte e dois e algumas enquetes aí o Davi está com trinta e três, trinta e quatro né então um dia que não vai ser uma uma, como é que eu posso dizer, uma eliminação diga-se de passagem, alta né por MC Biladem eu quero que vocês deixem nos comentários aí né quem você tá salvando, Biladem, Davi mas tudo indica que o MC Biladem vai ser eliminado nesse paredão né já estamos chegando a quase quatro milhões de votos aí na votalhada e é como eu falei gente, não tem mais o que fazer não aí não tem reviravolta eu acho que vai continuar desse mesma forma até o final do até hoje né, eliminação lembrando que hoje vai ter eliminação e prova tá e formação de paredão novamente sexta-feira e modo turbo ligado cara, modo turbo ligado então esse já vai se despedindo do Big Brother e as próximas enquetes não vai mudar muita coisa também não sobre o Biladem então deixa aí, quem você tá salvando? Biladem ou Davi? deixa nos comentários, deixa aquele like tá?